Boa noite Simões! Quanta alegria, quanta emoção, Zé Ulisses, de ver tantos amigos e amigas aqui de Simões que atenderam o seu convite, atenderam o convite dos vereadores de Simões. Aqui estão presentes os nove vereadores da Câmara Municipal. Então peço aqui uma salva de palmas aqui para o Poder Legislativo Municipal, prova dessa harmonia que esse grande gestor, Zé Ulisses, que muito nos identificamos desde a primeira vez que estivemos juntos, prova essa harmonia que ele consegue ter com a Câmara Municipal e, portanto, fazer uma gestão com estabilidade, com harmonia e focando no que é mais importante para o povo dessa cidade. E num momento muito especial, essa decisão do prefeito Zé Ulisses, prefeito de uma cidade importante do estado do Piauí, forte, pujante, que está entre as dez maiores arrecadações do estado do Piauí. O prefeito, que foi candidato único nas últimas eleições municipais, tomara essa decisão de deixar o partido progressistas para se filiar ao PSD e apoiar o time do povo, o time de Lula, do Piauí e do Piauí e do Piauí e do Piauí. E mais importante do que isso, Zé Ulisses, cumprimentar sua esposa Isa, também seu irmão Edipeto, que falou aqui também, a vice-prefeita, que está de aniversário. Mas mais importante, Zé, foi o motivo que o senhor colocou aqui para toda a população da sua decisão. O senhor disse que primeiro procurou ouvir a Deus, que é o que temos que fazer sempre diante de decisões que vamos tomar na nossa vida. Isso muito me ensina meu pai e minha mãe, Nazarene Neri. E Deus lhe iluminou para tomar a decisão com base no que mais importa. O senhor se mantém sintonizado com esse povo de Simões que quer votar em Luiz e Inácio Lula da Silva. O senhor que é um prefeito dirigente, atuante, conectado com o seu povo, percebeu que nesses três anos, houve um aumento, infelizmente, da caristia, da fome, da miséria e certamente batem a porta do prefeito, batem a porta dos seus secretários e aí o senhor certamente percebeu. Como é que pode? A gente estava numa trajetória de crescimento do povo e de repente um grande retrocesso. então fiquei muito feliz com as suas palavras, muito feliz com a sua decisão, mas mais feliz ainda com o motivo que levou a você estar junto com a gente, marchando junto com o time do povo. Zé Luiz, a sua decisão impacta todo o estado do Piauí, porque o estado do Piauí sabe a qualidade do seu trabalho, a dedicação que você tem. Não à toa, mas prefeito, já estamos contactando para tomar a mesma decisão. Que venha, que venha para o time do povo. Muito obrigado, velho. Você não sabe a gratidão que terei, Vossa Excelência, mas principalmente o que aumenta a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com o seu povo, com o nosso povo da cidade de Simões.